Eu queria que você me contasse um pouco, Jefferson, como foi que ela conseguiu se envolver na sua família, entrar na sua casa e ter a relação que teve para chegar onde chegou? Bom dia, primeiro lugar para todos. Foi assim, a gente foi em um culto de Conceição da Feira, onde ela mora, e através de um presbítero que eu fui para esse culto. Ele me levou lá, com mais três colegas, novo convertido. Chegando lá, após o culto, ela fez um banquete para a gente adquirir, jantar, que foi à noite. Então a gente aí começou a jantar, começou a conversar, ela aí no meio dos quatro. Ela ficou me olhando e nisso a gente veio embora, nisso estava perto de Ocasar já. Então ela trabalha com salgado, com festa. Então ela disse que sentiu de Deus de me abençoar, com salgado, minha festa foi amém. Ela disse que Deus me abençoou. Isso foi uma coisa instantânea, imediata. Vocês não tinham relação nenhuma, nunca tinham se visto. Primeira vez que eu vi ela. Então aí a gente começou, aí o presbítero me passou o WhatsApp dela, que ela queria falar comigo. Nisso aí a gente começou a conversar, conversando. Aí eu perguntei a ela, mande uma foto aí para eu mandar para minha esposa aqui, para ela te ver. Ela disse, não, eu não gosto de foto. Aí eu falei, tá bom. Aí ela disse, vai me conhecer pessoalmente. Ela disse, tá bom. E o presbítero sempre passava, chamava ela para vir aqui e ela nunca veio. A partir que ela me conheceu, eu lancei o convite para ela vir até cá. Ela gastou na minha festa, no meu casamento, na base de 15 mil a 13 mil reais. Ela gastou. Sem nunca ter conhecido a sua esposa. Conhecendo. Ah, depois de ter conhecido. Já conhecendo, já se entrosando. Aí ela gastou. Aí fez o casamento e tal, minha família apoiou. Eu também estava novo convertido. Ela, minha mãe, minhas irmãs, a população aqui apoiou. A gente vendo que ela aparentemente era uma mulher de Deus. Dezoito anos ela e o marido na igreja, entendeu? Lá de processão de feira. Então aí foi fluindo a amizade. Foi fluindo, fluindo. Ela vinha para a minha casa, passava um dia. Ela dizia que vinha passar um dia ou não passava um dia. Ela levava cinco dias. Então minha esposa não estava se agradando. Assim a gente saía da nossa casa para passar a casa para ela. E eu dormi na casa da minha sogra, do lado. Então cedia a casa para ela. Então ela, minha esposa já não estava mais se agradando. Eu peguei e chamei ela e falei. Olha, a casa não é minha. A casa é da minha esposa. Então vocês vêm para passar um dia. Você passa uma semana. Então assim não dá. Aí ela ficou uns dois dias zangada comigo assim, sem falar no WhatsApp. Ela pediu para minha irmã falar com minha mãe. Para ela vir passar um final de semana aqui, se poderia. Minha mãe é ingrata do que ela tinha feito por mim. Minhas filhas chamavam ela de vó. Então minha mãe permitiu. Durante esse mês ela cometeu essa tragédia. E o que é que você acha que levou ela a fazer isso, Jefferson? Você pensa em alguma coisa? Teria algum motivo na sua cabeça que pudesse ter levado ela a cometer essa tragédia? Porque foi de fato uma tragédia? Rapaz, eu vejo assim. Eu vejo que ela falava para minha mãe, para minhas irmãs que me tinham como um filho. Que chegou até a falar a minha mãe que eu não saí dela. Mas ela me amava mais do que minha mãe. Ela disse isso a minha mãe. Eu não sabia. Meu irmão me contou. Eu falei, tá bom. Mas sempre ela queria que eu chamasse ela de mãe. E eu chamava ela de mãe. Tratava ela bem. O mesmo carinho que ela passava para mim, eu transmitia para ela. Mas sem maldade alguma de... Ela pode ter uma maldade assim, um pensamento de me querer, entende? Mas eu tenho uma esposa. Eu tinha uma esposa linda, maravilhosa. Quando eu estava no mundo, eu confessei ao pastor, à mulher do pastor, que eu já traí minha mulher no mundo. Quando eu conhecia Jesus, eu conheci Jesus. Eu sou diferente. Eu sou nova criatura. Entende? Então eu não estou na igreja para adorar ninguém. Eu estou na igreja para adorar a Deus, servir a Deus. Não para enganar ao homem, que nem a Deus. Porque de Deus ninguém engana. Então ela aí, chegou um dia de noite lá, subiu, saiu daqui da casa da minha mãe, dizendo que eu tinha convidado ela para tomar um café. Eu não tinha convidado em momento algum. Nesse dia ela subiu, eu e minha filha, a Grace, dormindo. O tio da minha esposa mandou um arroz, que minha esposa pediu com galinha. O filho dela, o Gabriel, levou esse arroz. Chegou lá e ela já estava lá, essa Elisângela. E eu na cama, deitado. E minha filha saiu, minha esposa pegou, botou um pouco de arroz com galinha para minha filha. Ficou Elisângela e Grace no sofá. Foi daí que ela botou o veneno, que a gente não sabia. Depois ela foi embora, para a casa de minha mãe. E aí, eu botei a Grace para dormir. A Grace começou a dizer que estava com dor de barriga, sentindo mal. Ela olhou para mim. A última palavra dela foi, ô pai, vem cá. Eu falei, ô quê, filho? Eu estou com dor de barriga. Fica aqui comigo. Ela falou, ô filha, você quer me enganar. Porque eu botei você para dormir. Mas ela estava passando mal, não sabia. Aí minha esposa, quando entrou, ela levantou da cama a Grace. Quando levantou, ela caiu. Caiu as pernas fracas. Começou a passar mal. Começou a botar uma secreção pelo nariz, pela boca. A gente começou a ficar desesperado e levou para o hospital de São Félio. Chegando lá, o médico Antoniosa. Eu levei um remédio que a gente tinha dado a ela, que ela estava com dor de barriga. Ele não fez triagem, não fez nada. Pregou, aplicou diazepam nela. Porque aplicou diazepam, ela começou, não tinha reação nenhuma. Isso foi umas 11 horas que eu dei entrada no hospital. E as horas foi se passando, se passando. Eu pedi na ambulância, ele disse que eu era da cidade de Maragujip. Que não poderia liberar duas ambulâncias que estavam lá. Ele não poderia liberar, porque eu era da cidade de Maragujip. Aí eu falei, minha filha vai morrer. Aí ele falou, calma, calma, calma. E essa ambulância daqui também não chegava, de Maragujip. E aí as horas foram se passando. Minha filha veio a óbito umas 4 horas da manhã. Com o sintoma que ele disse lá, que era diabetes. Mas, decorrido o caso, que teve que desenterrar ela e a Ruth, foi por causa do diabetes subiu. O açúcar subiu, porque da desepam que ia para ir com ela. Entende? Aí ela veio a óbito. Depois, passou uma semana, foi a vez da Ruth. Ela, a Elisângela subiu lá. Mas, novamente, a gente sem suspeitar. A gente na inocência. A gente, no que ela era conosco, a gente nunca esperava dela. Ela pegou, me deu panqueca. Deu panqueca à minha filha Ruth. Isso foi umas meio-dia. Quando eu fui lá para uma hora, eu estava na minha casa, que eu estou construindo uma casa. Eu ia me mudar em dezembro agora com a minha família. Eu deixei a Ruth brincando na rua, com a mãe, com tudo, com o celular na mão. Eu mostrava sempre o vídeo à Ruth, da Grace. A Ruth nunca passou mal. Ela desceu lá, essa Elisângela, dizendo que Ruth tinha passado mal. Derrou já para a culpa de Maragujip. Chegou lá, a mesma coisa, secreção, a mesma morte da... A mesma causa de Grace, o sintoma. Secreção, botando várias secreções pela boca, pelo nariz e Ruth veio a óbito. O doutor Savio, só em ver Ruth, disse logo para mim e para a mãe que ali era sintoma de envenenamento. Passado mais uma semana, foi a vez da Adriane. A gente, meio-dia, almoçou. A Adriane fez uma moqueca de fígado com o coração. A gente almoçou e a Adriane. Chegou Elisângela e o filho Gabriel. Mas a gente já tinha almoçado. Eu creio que ela já subiu para botar o veneno, mas não conseguiu. Eu tranquei a casa. Nisso, a gente já estava suspeitando dela. A gente estava com o pé na frente e o atrás. A gente não queria julgar, mas a gente já estava mais com o olho aberto. Então, a gente foi pagar a cova. Quando a gente foi pagar a cova, ela pegou, ficou na porta da minha sogra, mandou o filho Gabriel vir comprar chocolate. Minha esposa sempre gostava desse chocolate. Chocolate que faz. Uma senhora marineide sempre fazia esse chocolate. Nunca teve problema algum. Ela mandou o Gabriel vir comprar os ingredientes do chocolate. Chegando aí, preparou o chocolate sem a gente saber. Enquanto a gente estava lá apagando a cova, a gente desceu. Foi umas 5, 6 horas, já turvando. Ela serviu o chocolate ao povo. Marilete serviu a senhora. E ela pegou o chocolate e forçou a minha esposa Adriane a tomar esse chocolate. Minha esposa não queria, não queria. Ela forçando, forçando a minha esposa, dizendo que estava com uma dor no estômago. Ela não queria. Ela disse, não, Bepa, você gosta tanto. De tanto ela forçar a minha esposa. Inocentemente, ingeri o chocolate. No que ingeri o chocolate, foi já umas 6,50. Quando deu 7 horas, a gente veio para a igreja aqui, que a gente frequenta. No dia de segunda-feira. Quando a gente estava dentro da igreja, que a gente dobrou o joelho, ela começou a passar mal. O mesmo sintoma de Ruth Grace. Secreção, botando muita secreção pelo nariz, pela boca. Aí ele veio para a UPA novamente, junto com o pastor da igreja, no carro dele. Chegando lá, o mesmo doutor Saviro, só em ver, já disse. Isso aí é envenenamento, estão envenenando sua família. Pronto aí, levou a Ruth, a Adriane, para fazer a perícia lá, em São Tânio de Jesus. Que a Elisângela não queria. Ela disse que não precisava levar a Ruth. Não precisava levar. Ela, para que isso? Para que levar? Tal. Aí que a gente veio desconfiando. E aí levou a Adriane. Chegou lá, fez o ML, abriu ela, fez e constatou que o veneno deu no chocolate. E daí desenterrou a Ruth, desenterrou o Grace. E aí não deu outro. Todos os três venenos, o veneno deu. Na panqueca que a Ruth comeu. E ainda ela jogou um pouquinho a Elisângela, jogou um pouquinho, matou o cachorro. E no arroz com a galinha. Porque naquela noite ela subiu lá para matar minha filha. Agora é uma pergunta para mim e para todos. Que comoveu esse mundo nosso. Por que ela fez isso? Por que, Elisângela, você fez isso com minha filha? Minha família, que a gente tanto tinha um amor por você, você destruiu minha família. E hoje só estava me restando dor. Eu aqui, pela misericórdia de Deus. Não sei mais o que fazer. Se não fosse meu Jesus estar comigo, eu não sei o que seria de mim. Eu só não sabia o porquê que você fez isso. Ela tem que confessar o porquê. Porque se eu estou de pé, se eu tenho forças para ir para a igreja, louvar a Deus. Porque Deus tem me sustentado. Só eu sei o que eu tenho passado. Só minha família sabe. Então, as pessoas, o que mais me dói é as pessoas me julgar. Porque eu amava minha família. Minha família me amava. A gente era projeto de Deus. Jamais eu iria fazer isso com minha família. Eu apenas apoiei uma pessoa que se dizia que era de Deus. Na verdade, é louco vestido de pele de cordeiro. Ele destruiu minha família. E as pessoas me julgam por aparentemente. Pessoas até que me conhecem, me criticam. Então, está aí. Eu só quero saber o porquê você fez isso. E todo o Brasil quer saber o porquê. E agora, que ela está preta, né? A polícia conseguiu chegar a ela. Qual é mesmo? Você quer saber o motivo, mas o seu sentimento em relação à justiça. Eu quero saber. Eu quero saber. O delegado... Eu não me esqueci até o nome dele. O delegado tem me dado o apoio, a delegacia. Desde o começo eu era suspeito e ainda estou sendo. Mas Jesus é comigo. E o delegado apurou o caso e viu mesmo que ela é a principal suspeita. E o que eu clamo é por justiça. Que ela venha a pagar. Venha a pagar diante dos homens, da justiça dos homens de Deus. E eu peço que a pena dela seja máxima. Máxima. Porque ela brincou com Deus e brincou com minha família. Destruiu minha família. Porque eu não queria isso. Eu amava ela como ela é um amor de mãe. Porque o que ela fez por mim, eu não poderia dar o pé, eu não poderia dar a mão esquerda. Eu poderia... Eu tinha que ter feito o que ela estava fazendo comigo, como eu estava fazendo. Mas inocentemente ela destruiu minha família. Ok. E eu desejo que Deus te ampare mais ainda, porque é uma situação muito difícil. E que de fato a justiça seja feita. Amém. Eu agradeço a todas as igrejas, a todos os irmãos, todos aqueles também que me julgam, me criticam. Eu louvo a Deus pela sua vida. Que um dia Deus vai mostrar a verdade à tona. Só está começando a investigação. Deus vai mostrar a verdade à tona, que eu fui um pai e sou um pai. Que Deus me botou na vida da minha família como uma missão. E minha esposa veio como uma missão. Através da minha esposa hoje eu louvo a Deus. Então, eu louvo as igrejas, louvo a todo o povo que tem orado por mim. Louvo as emissoras que têm nos dado esse apoio para desvendar esse mistério que está sendo já. Eu creio que em nome de Jesus já está sendo. Agradeço a polícia militar, a polícia civil, as imprensas. Enfim, eu só quero justiça. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Muito obrigada. Obrigado.